Música Galera, vamos voltar a formação aí rapidinho, bora Vamos adorar Aqui estamos com o prefeito Zé Cocá, esposo da primeira dama, Patrícia Miranda É a Patrícia Miranda, esposa do prefeito Chega aqui, senhora Patrícia, por gentileza Olha aqui, olha lá do seu esposo, chega junto Olha aí, aqui a esposa do prefeito, Patrícia Miranda E aqui é o prefeito Zé Cocá, da cidade de Jiquié Que vai assumir a prefeitura, segunda-feira E aí estamos juntos na Avenida Rio Branco Saindo do viveiro para a Praça da Bandeira A marcha para Jesus Com o prefeito Zé Cocá e a primeira dama, Patrícia Miranda Oswaldo Soares de Souza, na cidade de Jiquié Cidade do sudoeste do estado da Bahia Para o VN Notícias Ative o sino e inscreva no meu canal Tudo ok